O café da manhã é com todos juntos. Quando se tem o pão com café, se tem um banquete. A matriarca da família serve os netos. E antes de comer, uma oração em agradecimento. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Até poucos dias atrás, a mesma oração acontecia no mesmo horário. Mas não tinha o pão com café. O alimento era açúcar com farinha. A foto foi tirada por uma pessoa que foi ajudar. E flagrou essa triste cena. Somente a ingenuidade de uma criança é capaz de não se comover diante de uma situação assim. E quando você vai comer a farinha assim em tala, como que é? Não, às vezes é crocante comer. Mas a gente sabe que não. Os mais velhos entendem e sentem na pele o que é viver uma verdade nua e crua. É muito ruim, né? Porque tem vezes que não tem, né? Aí a gente tem que comer farinha com açúcar. Com a ajuda da água para descer, quando está lá na garganta. Porque a gente não tem suco, não tem refri, nada para beber. Aí a gente bebe água. Aí manda farinha com açúcar e água por cima. Uhum. Não é gostoso, né? Não. Mas às vezes é o jeito para não ficar com fome. É. E o que é que mais dói em você, assim? É ver minhas irmãs comendo farinha com açúcar. Eu não tenho nada para dar para eles. Tem dia que a gente pega uma farinha, quebra um ovo dentro, faz uma farofa, um mexido e toma com um chá, um café. É maravilhoso. É maravilhoso. O dia que o arroz está pouco, a gente faz uma sopa, né? E em uma panela grande, rende bastante. Come todo mundo. Come, alimenta todo mundo e todo mundo fica satisfeito. Há sete anos, a Marisa cria oito netos. Seis são filhos do filho mais velho dela e dois da filha mais nova. Ela recebe uma aposentadoria de um salário mínimo. E o pai das seis crianças paga uma pensão de 600 reais. É o que eles têm para viver. A mãe delas sumiu no mundo. Eu costumo dizer que criança, um bocado de arroz e uma colherada de feijão e muito amor se vive. A gente cria. Você tem mágoa? Sim. Da sua mãe? Sente falta? Às vezes. Você queria ter, assim, estar com a sua mãe, com o seu pai? Uhum. Todas as crianças sentem falta da mãe. O pai casou de novo. Aparece de vez em quando. Por isso é na avó que elas veem o maior porto seguro que pode existir nesse mundo. Se não fosse minha avó, a gente não estaria aqui hoje. Já parou para pensar o que seria da vida de vocês se hoje não tivesse mais? Sim. Já parei para pensar muito, porque se não fosse através dela, nós não estaríamos aqui hoje. Nós já não tínhamos passado isso tudo junto, né? Então, isso para mim é relevar tudo isso, né? Tudo passado a gente tem que relevar e um dia pode melhorar. Eu ganho café na cama de manhã. Tem dia que eles levantam primeiro, preparam o café, pegam uma xícara e vai levar para mim na cama. De passar dificuldade, a Marisa entende muito bem. Até o ano de 2012, tinha uma casa maior nesse terreno, mas aí passou o asfalto, isso causou várias rachaduras nesse imóvel. E com as fortes chuvas que aconteceram naquele ano, a casa veio abaixo. Ela teve que morar de favor na casa de amigos. Nessa época, pegou três netos para criar. O filho dela, que é o pai das crianças, se separou da ex-nora. Eram muitas brigas. E aí, os três filhos que ainda estavam com esse casal, foram parar no conselho tutelar. Ela se viu na obrigação de pegar as três crianças também para morar com ela. Mas aí não dava. Imagina morar com seis crianças de favor na casa de um amigo. Então, ela decidiu vir para esse terreno de volta. Construiu um barraco de lona. Morou com as suas seis crianças durante nove meses. E foi com a ajuda de vizinhos e amigos que conseguiram construir aquele barracão. Eles moram em um barracão de apenas três cômodos. Aqui é um dos quartos. As crianças, quatro, dormem em um colchão e as outras quatro em outro colchão. Dormem apertada umas às outras. E aqui tem praticamente nada de móveis. É uma cômoda quebrada, um guarda-roupa também quebrado, mas que serve para guardar aí essas roupas e calçados. Ficam todos amontoados aqui. E uma sala em que é um colchão de solteiro, onde a dona Marisa dorme. Aqui um sofá bem velhinho. E o fogão que serve até de dispensa para guardar ali as comidas. É onde eles fazem a alimentação. Do lado de cá tem um quarto, que é onde a dona Marisa guarda a geladeira. Uma geladeira pequena que ela tem aqui. E mais algumas roupas, algumas outras coisas da família que ficam aqui. E do lado de fora é onde é a cozinha. As mesas, o lugar onde eles lavam as vasilhas. Aqui onde guarda essas doações, que chegaram nos últimos dias, justamente porque a foto da família comendo farinha com açúcar foi parar na internet. Então algumas pessoas trouxeram essas doações. E do lado de cá é o banheiro. O banheiro deles. Aqui, um vaso que não tem descarga. Então eles se viram com o balde mesmo. E do lado de cá, o lugar onde eles tomam banho. Bem apertado, bem precário também. A simplicidade não é motivo de vergonha, mas sim de impulsionar as crianças a sonharem alto. O meu sonho é ser devagar. E aí eu pretendo terminar meus estudos, fazer uma faculdade e começar a trabalhar para poder ajudar a minha vó dentro de casa e nas despesas. Eu sonho em ser doutora. Aí meu dinheiro, metade do meu dinheiro vai para minha vó. Para ajudar ela a construir a casa dela. Marisa. Junção de Maria com Elisa. Significa mulher poderosa. E alguém duvida? Eu não. E em meio a tanto poder dentro de um só ser humano, já foi muitas vezes chamada de louca. É que por aí não estão acostumados a ver de perto um coração tão grande. Quando eu saio na rua, as pessoas param para ver aquele tanto de moça caminhando do meu lado, de criança, que elas estão ficando mocinhas, muito formosas. Mas já teve pessoas que param e falaram assim, meu Deus, que tanto de menina é esse? De quem é esse? De quem é essa criança, dona? E eu falar, são meus. A senhora é doida? Sou. Eu sou. Eu sou. Eu me sinto humanamente louca. Que acabei, eu criei cinco filhos e hoje eu tenho nove.